MADRUGADA MADRUGADA Vamos animar eles, então? Vamos embora Bom dia! Oi, Desalho, bom dia! Bem-vindo! Vamos falar com quem já estava sentado, já ouvi de novo O pessoal... Oi, tá boa, oi, tá boa Tudo bom? Oi, oi, Rafael Oi, pois não Eles estão falando um bom dia pra dentro É? Fazer um... É... 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 É aqui? Vai dar risada pra dentro Tem que ser generoso, ué É, é, ué Olha que dançada bonita aqui chegando Que bonito, mano Oi? Oi? Caipira bonita Chica, olha a berna Bonito Ô, gravata chique essa, hein, rapaz As mães cabrinchadas, hein, mano? Ô, 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 como você tá bonita É verdade Ô, Spy cabrinchado das mães que dá lá Você inventou igual Spy Ah, duvido Ou eu que inventou Spy Eu duvido É? Spy aqui não vai...